Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11.30, queridas, queridos e querides. No meio dessa história de OVNIs pra cá, OVNIs pra lá, nossa, já pegaram cinco OVNIs aí nos últimos quatro dias, também a Fórum estava trabalhando, mas pra apurar o que que tá acontecendo no GSI. Eu já disse aqui, soltaram esses dias um trecho, um comentário meu, que o GSI é a máquina do golpe, mas a gente vem dizendo e provando. Como diria o ditado, a gente tem mostrado, matado a cobra e mostrado pau. Porque a cada dia o Henrique Rodrigues, com suas fontes, que ele conseguiu em Brasília desde o dia 12 de dezembro, tem trazido material exclusivo que comprova o seguinte, o GSI do general Heleno mudou quase nada no general Gonçalves Dias. E isso é um risco para o governo Lula e para a democracia. Sim, porque, vejam, nós conseguimos, eu não vou contar aqui a história inteira, mas vou revelar aqui um pouco dos bastidores da matéria. Uma pessoa que tem acesso ao GSI, conversar com as pessoas do GSI, gravou algumas conversas a pedido do Henrique. Por quê? Porque saiu uma matéria no Globo dizendo que o GSI teria feito um documento alertando o governo de que poderia haver os atos do dia 8 de janeiro. E que o governo deu de ombros. A gente achou estranho. Primeiro porque os trechos desse relatório publicado em matéria do Globo não diziam nada mais, nada além do que se diz quando tem uma manifestação de estudantes da USP na Paulista. Olha, podem acontecer ações violentas. Olha, os manifestantes estão organizados com paus e pedras. Eram coisas pouco robustas. E não era uma alerta, digamos, roxo, vermelho. E, na matéria do Globo, sequer se dizia se esse relatório saiu do GSI para algum lugar. Ou se ele ficou ali interno. Mas, no meio dessa história do Banco Central, a Globo deu um certo destaque para essa matéria, falando, olha, o GSI de Lula tinha alertado o Dino e o Lula. E eles não fizeram nada. Uma insinuação clara de que poderia ter havido, por parte do ministro Dino e do presidente Lula, um afrouxamento da segurança, para que acontecesse o que aconteceu. Vejam, olha que hipótese absurda. O Dino correu o risco de cair com o ministro da Justiça. O Lula correu o risco de perder o mandato. Houve quem sugerisse a GLO para o Lula. Querem entregar na mão dos milicos o governo para eles tomarem conta da situação. Aliás, é isso que defende gente hoje da GSI, dos governos Lula. O que, a primeira coisa que precisa ficar clara, a GSI está ocupada por bolsonaristas. Os bolsonaristas não deixaram a GSI. É preciso saber, então, o que fazer com ela. Ou se muda ou fecha. Não dá para continuar desse jeito. Eu vou ler aqui alguns álbios exclusivos gravados por uma fonte nossa, em conversa com pessoas do GSI. E aí, isso pode ter conexão com as loucuras do Marcos Duval, que o Azenha tem feito uma série de reportagens mostrando claramente quem é o Marcos Duval e que ele não agiu de maneira extemporânea ou fora da curva. Ele fez sempre isso. Usou as mentiras para criar narrativas. Bom, vamos lá. Áudio 1. Numa das conversas, um agente que é militar do Exército Brasileiro... Atualmente lotado na Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional da Presidência da República, dispara uma série de acusações contra o Flávio Dinho. Vamos às aspas. Aspas. Se eles, governo atual de Lula, tivessem decretado o GLO, olha o que eles queriam, eles, no caso os terroristas, que ele acha que são patrióticos, não teriam chegado nem no STF. Eles, o Ministério da Justiça, até desmobilizaram a tropa adicional do Palácio do Planalto, do Batalhão da Guarda Presidencial. E ainda avisaram o general Dutra, do Comando Militar do Planalto, que não precisariam de mais gente. Aí eles desmobilizaram a tropa. Não tinha ninguém. Só tinha mesmo a tropa do contingente que protege o setor militar urbano da Polícia do Exército. E aí o interlocutor dele diz que há evidências que tais fatos têm ocorrido, mas o agente segue das acusações, que não há evidências, na verdade, de que tais fatos têm ocorrido. Mas aí o agente continua do AGSI falando. O comandante do BGP, quando dá uma merda dessa, a gente tem um plano de chamada. E aí a questão é chamar e correr. Porque sai ligando para todo mundo, volta agora e não sei o quê. E os caras ainda conseguiriam mobilizar nos 40. Porque até todo mundo vir demora, porque tem gente que mora longe. Tem que se equipar. Mas se a gente tivesse de sobreaviso, aí a coisa tinha sido outra. Não tinha ninguém, meu amigo. Estava só o efetivo reduzido da segurança aqui do GSI, porque o Ministério da Justiça não considerou isso aí o informe do GSI e da BIM. Ou seja, eles continuam, essa pessoa, continuam insistindo na tese de que tinha um informe do GSI e da BIM. Quem vazou a matéria para o Globo? Esses caras. Foram eles que vazaram a matéria, que não diz, não dá nem aspas detalhadas, como a gente está dando aqui nessa do Henrique Rodrigues. Eles têm uma teoria de que, então, o Lula e o Dino armaram. Olha o que o cara continua dizendo. O Anderson Torres, os ex-ministros da Justiça, acusaram ele de prevaricação, dizendo que eles não ligaram para o Dino e tal. Mas, assim, o Ibanez estava lá na dele, o Anderson Torres viajando no exterior. Mas o Flávio Dino não fez o que tinha que fazer. A segurança de Brasília é responsabilidade do governo do Distrito Federal. Tanto que a atual governadora, a Celina, não sei das quantas lá, não quer que se crie uma guarda presidencial. É contra. Quer que mantenha a segurança do Distrito Federal. E eles estão dizendo... O Anderson Torres, não sei lá, estava viajando. O Ibanez estava na dele. Quem tinha que fazer as coisas era o Dino. Olha como eles estão criando uma narrativa. Aí segue. Aí quebraram o sigilo do Torres. E o Ibanez entregou o telefone dele. Agora está lá 32 ligações feitas pelo Ibanez e 24 feitas pelo Anderson Torres. Eles falam com o Dino. Aí, o que está claro é que ele, o Dino, não deu assistência eficaz para o presidente. Esse cara, esse áudio transcrito aqui, eu vou ler para vocês, é de um cara lotado na Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional da Presidência da República. Vejam como o Lula está dormindo com o inimigo. Esse cara do áudio 1 fala mais umas coisas. Fala do Capeli. Quando ele decreta intervenção, qual a primeira atitude do interventor? Que não tem experiência nenhuma com a coisa. Vai lá e cata a PM e manda para o setor militar urbano para tirar o acampamento. É errado o Capeli de tirar o acampamento de onde vieram os terroristas. Não pode, meu irmão, diz o cara. Não pode. Como é que você vai entrar no setor militar e não vai perder assim? O pessoal do GSI deixou claro que não era para fazer isso. Ou seja, ele está defendendo a ação de proteção dos terroristas. Esse cara é agente da Presidência da República pelo GSI. Olha o nível da coisa. Tem um áudio 2, um outro funcionário do GSI atualmente lotado na Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial. Segue na mesma linha de demonização do PT. Olha lá. Vem aí a Dilma, aquela anta de merda. Vai assumir os BRICS lá. Esse cara entra na conversa e fala isso. Ou seja, aí tem um áudio de um terceiro elemento. Que é um cara que é servidor da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial. Aí ele fala. Um monte de informes são emitidos pelo GSI para a Casa Civil e para o Ministério da Justiça. O responsável por aquilo foi o Flávio Dino. Até porque o Anderson Toro e o Banês avisaram o governo federal. Enfim, gente. Não tem mais a menor condição ou objetivo que o GSI continuar com o destaque. O GSI é a máquina do golpe. E a máquina continua operando. Continua operando. Ou se faz uma intervenção dura no GSI. Ou o risco de golpe não estará afastado. Eles continuam maquinando. Ah, Rovai, mas muitos militares pensam igual a eles. Isso é verdade. E precisa ter uma intervenção nas forças armadas de curto, de médio e de longo prazo. Porque é inadmissível que, numa democracia, um cara que é responsável pela segurança de um presidente da República, culpe o presidente da República, culpe o ministro da Justiça por ter sofrido um golpe. Me perguntam aqui sobre o Dino. Inclusive, na matéria, tem uma resposta do Ministério da Justiça. O Dino foi informado na matéria. Sua assessora respondeu. Eu vou até ler aqui. Evidente que, para o governo, se dependesse do governo, eu não estava falando disso aqui. Aliás, saibam disso. Ninguém quer mexer nessa história. Mas eu sou um cara que tem um compromisso com aquilo que eu faço. E eu vou continuar mexendo nisso até esse GSI ser desmontado ou ser remodelado. O Ministério da Justiça, informando que todos... Respondeu a reportagem da fora, informando que todos os acontecimentos na esteira da dinâmica dos atos terroristas de 8 de janeiro só ocorreram pelo não cumprimento da parte da Secretaria de Segurança Pública, do Distrito Federal, subordinado ao governo do Distrito Federal de suas funções institucionais, uma vez que a Polícia Militar do DF não agiu como deveria. E aí tem uma nota na íntegra no final da matéria. A matéria eu vou pôr aqui, tanto nos comentários, na descrição do vídeo, quando estiver solto só no editado, como agora, para quem está assistindo ao vivo aqui no Fórum dos Meios. É um escândalo, não teve repercussão, porque a mídia interessa essa narrativa de que o Dino é culpado, de que o Lula é culpado, pelas agressões que sofreram, da mesma forma como interessa ao misógino ou machista, para atribuir a culpa do estupro à moça que andava de minissaia ou que andava em um lugar escuro, e não ao estuprador. Porque a quem não, violão, nós vamos continuar denunciando tudo o que acontece na GSI, como estamos fazendo desde o dia 12 de dezembro do ano passado. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Louvai. Beijos, beijos e beijos a todos, todas e todas. Tchau.